E aí amigos, beleza, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FearFox, onde nós jogamos o jogo de volta com Mass Effect 2 e paramos exatamente aqui, nessa parte do jogo e vamos seguir. Se você está conhecendo o canal hoje, inscreva-se no canal, vamos tentar crescer juntos, vamos tentar chegar a marca aí de 500 inscritos, esse canal está crescendo aos pouquinhos, mas tem muita campanha que eu terminei, aqui eu jogo o jogo, mostro como que é e dou a minha opinião, que não é a platina, só vou mostrar o jogo com uma pessoa comum, jogaria talvez, né? Vamos lá. Então vamos seguir aqui, opa. Já posso escolher aqui. Por que eu estou de pistolinha, hein, meu amigo? Exatamente, garota, vamos de fuzil de assalto. Muito quieto. É, estranho mesmo. Vamos seguir. Então, essa arma aqui, ela espalha muito tiro. Vamos lá. Escuta-os antes de que eles saibam sua arma. Estou fazendo fogo pesado. Quem me deu o churambass aqui? Esses mechs não deveriam ter sido hostiles. Eles deveriam ter reconhecido como humanos. Alguém os reprogramou para atingir na frente. Nós não estamos aqui alone. Eu vou perder essas munições aqui. Eu vou perder essas munições aqui. Eu até queria fazer a simulação, galera, mas isso vai ficar pedindo relugio na minha cara, me enchendo o saco. Eu não consigo aguentar por muito tempo essa mensagem na minha frente. Vamos lá. Como é que funciona isso? Tá, eu tenho que entender como funciona. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tá. Tem que fazer os iguais, né? É pra fazer igual, mas não vi nem ver se tinha tempo. Vamos entendendo com o tempo isso aí. Um médio gel. Entrei por onde? Entrei por aqui, né? Bem provável. Então nós saímos por aqui. Por onde eu entrei? Eu vejo você, Shepard. Boa! Boa! Prasa, você disse que você deixaria eu lidar com isso. Espera. Shepard? Eu não estou tomando qualquer chance com os operadores Cerberus. Put essas armas. Shepard? Você está vivo? Cerberus me refletiu, Tali. Em retorno, eles me perguntaram para investigar esses ataques em colônias. Eu me desculpa. Eu me desculpa. Você me desculpa. Eu não me desculpa, Cerberus. Eu acho que ele não está no melhor para responder perguntas. Ele foi desculpa e nervosa. Ele foi desculpa. Ele foi desculpa. Ele foi desculpa. Combine isso com os danos de sucesso de CO2 escravo, e uma infecção de expor de uma exposta de open-air, e provavelmente é delirioso. Quando ele viu nos nos desculpa, ele hid em um barroquilho na parte da cidade. Nós sabemos que ele também programou os meios para atacar qualquer coisa que movia. Vitor é o único que pode nos dizer o que aconteceu aqui. Nós devemos trabalhar juntos para encontrar ele. Bom ideia. Você vai precisar de dois equipos para ir atrás daquilo. Agora estamos trabalhando com Cerberus? Não, Praza. Você está trabalhando para mim. Se você não pode seguir ordens, espere para o navio. Perceba para o armazenamento através do centro da coluna. Nós vamos circular ao lado de longe e desenhar alguns dos drones para você acertar um caminho. Aperte de manter em contato de rádio. Nós vamos fazer. Boa sorte, Shepard. Nos vemos no lado de longe. Ok. Vamos dividir os dois equipos. Seja cuidado, Shepard. Há um conjunto de drones de segurança em frente. Obrigado, Sr. Bordy. Nós vamos cuidar deles. Obrigado, Sr. Bordy. Obrigado, Sr. Bordy. Eu vim para o lado de longe. Aperte de atribuir os dois equipos. Pareceu do nada, velho. O que é isso? Eu vim para o lado de longe. Aperte de um tempo. Aperte de um tempo sim. Esse é um tempo. O tempo está lá em cima. Agora está intuitivo. Vamos lá! Usa o descanso. Usa o descanso. Usa o descanso. Usa o descanso. Shepard, o Prosa e sua equipe estão em frente. Eu lhe pedi para esperar, mas eles não ouviram. Eles querem encontrar o Vitor e o levar. Vai embora antes que você chegar aqui. A adrenaline... Eu só não aprendi a usar o Magic Kit rápido, cara, que situação de briga que eu vou precisar usar, velho Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Caminha pra cá! Simbora! Vem daqui! 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 Vem daqui Oh, bombeio de Saint-Jean aí. Ah, entendi. Espera isso. Ah, entendi. Espera isso. Vamos para o cobre. Pegando cobre. Vamos para o cobre. Vamos para o cobre. Shepard, você para o cobre. Vamos para o cobre. Vamos para o cobre. Nossa. Caramba. Caramba. Ih, caramba. Errou meu copo, cara. Errou meu copo, cara. Errou meu copo, cara. Esse mech tem uma placa de armadura. Esses quarianos nunca colocaram chance. Isso vai ser um sonho difícil de matar. Também acho. Cadê eu lançar a granada aqui? Na verdade... Oh! Katana Shotgun, Predator de pistola, Rifle... Aqui. Provavelmente, tenta de descargar sua espelha. Ah! 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 Tio, uma demais! Ah! Que réleve tän é ruim! Ah! Muito bem. Que s Maria é ruim! Vou machucar tudo! Sempre arruçam que não750! Umente! Aqui! Aquele palhaço morreu aqui em cima. Aquele palhaço morreu. 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 Não, não, não. Vitor? Não, Vitor. Não, não. Não, não. Não, não. Vitor. Vitor. Montanha, vitor, vitor. Vitor. Aquele palhaço morreu. Vitor. Eu não acho que ele pode ouvir você, Commander. Eu tenho que esconder, eu tenho que esconder. Você é humano, onde você esconder? Por que eles não encontram você? Quem não encontram nós? Os monstros... Os monstros... Eles tomaram todo mundo. Por que não os colonos voltaram, Vitor? O que aconteceu? Você não sabe. Você não viu. Mas eu vejo tudo. Parece que o conteúdo de segurança. Ele deve ter pecado de maneira manual. O que é isso? Meu Deus... Eu acho que é um coletor. Eu pensei que os coletores estão se tornando. Eles normalmente trabalham através de intermediários, como escravos ou mercenários. Se eles estão envolvidos com os Reapers de alguma forma, isso poderia explicar o que aconteceu com os coletores. O coletores possam avanças tecnologias. Eles possam ter uma arma que desaboração um todo ao mesmo tempo. Tentos não se livraram. Eles secarem. Não consegue esconder. Eles procuram você. Eles 절�andos procuram você. Então os monstros relocam você. O que aconteceu com o seguinte? Os monstros levam os povos. Aí eles deixaram. Os monstros levam até. Atávamos, mas eles se tornam para mim. Ninguém escaps. Eu acho que isso é tudo que vamos fazer com ele, Commander. Nós agradecemos o que você nos disse. Você foi muito útil. Eu estudiamos eles. Os monstros. Os esforços. Eu registrei eles com o meu amni-tool. Muitos de leitamentos. Electromagnética. Dark energia. Nós precisamos enviar essa data para o homem elusivo. Pegue o quarreio e chamo o shuttle para ir nos pegar. O que? Vitor está morto. Ele precisa de tratamento, não de interrogação. Nós não o ajudávamos. Só precisamos ver se ele conhece algo mais. Ele será devolvido, não de interrogação. A sua pessoa já tentou nos perdoar uma vez. Se lhe derrubar, nunca recebemos a informação que precisamos. Praza era um idiota e ele e seus homens pagaram por isso. Você está bem-vindo tomar dados de Vitor, mas por favor, deixe-me tomar ele. Você não tem que levar Vitor e ir. Nós poderíamos trabalhar juntos. Just como os tempos. Eu ainda estou tentando acertar que você está vivo. E você está com Cerberus. Eu tenho responsabilidades agora. Eu tenho uma missão de minha própria. Eu não posso sair de isso. Não mesmo para você. Ele é traumatizado e precisa de medicamento. Talley vai nos dar o Omnitool e levará ele para a flotilla. Entendi, Commander. Obrigado, Shepard. Eu estou feliz que você ainda está dando as ordens. Boa sorte. Se eu encontrar algo que pode ajudar você, eu vou deixar você saber. Nós estamos prontos para a escolha. Shepard, bom trabalho sobre o progresso de liberdade. Os Quarriãs enviaram seus conhecimentos de Vitor. Não há novos dados. Mas é uma espécie de oliveira, dado a nossa história. Você e eu temos diferentes métodos. Mas eu não consigo discutir com os resultados. Os dados do seu Omnitool devem ser bastante útil. Nós ainda estamos analizando isso. Mas mais importante, você confirmou que os coletadores estão atrás das abduções. Me diga o que você sabe sobre esses coletadores. Eles viajam ao sistema Terminus, procurando encontrar os elementos que não são importantes, ou especiais, geralmente em exchange para a sua tecnologia. Quando as suas transações estão completas, eles desapareceram tão rápido quanto eles chegaram. Para além do relativo de um remédio de Omega-4. Até agora, nós não tivemos nenhuma evidência de direita agressão dos coletadores. Os coletadores são definitivamente um inimigo humana. Mas como sabemos que há uma conexão com os Reapers? O seu foco mudou para a humanidade apenas após você e a fluta humana destruiu Sovereign. As abduções são relacionadas, mesmo se a Aliança e o Consul não conseguiram acreditar. Eu não vou esperar até que os Reapers estão na marcha. Nós precisamos fazer a luta com eles. Se isso é uma guerra, eu vou precisar de uma armada. Ou uma equipe realmente boa. Eu já comprei uma lista de soldados, cientistas e mercenários. Você terá um dossiês sobre o melhor dos de eles. Ficar eles e convidar eles a trabalhar com você pode ser desafiante. Mas você é um líder natural. Eu continuo para acompanhar os coletadores. Quando eles fizeram a sua próxima reunião, eu notifico você e sua equipe. Be prontos. Você se preocupa com os coletadores. Eu vou garantir que minha equipe está prontos. Bom. Tem duas coisas antes de ir. Primeiro, head para Omega e encontre Morden Solas. Ele é um cientista excelente Solaria. A nossa inteligência sugere que ele possui saber como para proteger os coletadores paralysando Seeker swarms. Parece bom. O que mais? Eu encontrei um piloto que eu acho que você poderia gostar. Eu vejo que ele é um dos melhores. Alguém que você pode confiar. Ei, Commander. Como todos os tempos, né? Eu não acredito que você é você, Joker. Olha quem está falando. Eu vejo que você se espalhou. Ficou sucesso. Com muitas regras contadas. Como você chegou aqui? Tudo se separou sem você, Commander. Tudo o que você colocou, o Conselho só queria ir embora. A equipe foi rompida. A equipe foi rompida. A equipe foi rompida. A equipe foi rompida. A equipe foi rompida para mim. Sim, eu entrei Cerberus. Você realmente confia os inimigos? Eu não confia ninguém que faz mais do que eu. Mas eles não são todos ruins. Eu salvou a sua vida. Eu deixo me voar. Eu deixo me voar. E tem isso. Eles me disseram só ontem ontem. A equipe foi rompida para mim. A equipe foi rompida para mim. A equipe foi rompida para mim. É bom estar aqui, né, Commander? Eu acho que vamos ter que dar a sua nome. Vai ser rompida para mim. Um ótimo caminho. Esqueci no thoughts para mim. Eu acho que a sua relação é intoxicação. Eu acho que a sua relação é unreliçada para mim. É bom parecer que o personagem portfolio ele sympathy therapists ating 208. Mas eu falo de gua ajudar o que ele Ach sheep her beardELLA. Então vamos embora. Essa foi a segunda, não dá para fazer mais uma. Vamos ver se dá, não é? Até porque aqui não é por planeta. Vamos ver. Bem-vindo para a nova Normandia, comandante. Estou olhando para os dossiês. Eu recomendo muito começar por adquirir Morden Solis, professor Solerian de Omega. Nós sabemos que os Coletores usam algum tipo de tecnologia para imobilizar os inimigos. Nós precisamos de ele para desenvolver uma countermeira para nos proteger. Sem essa countermeira, nós vamos ter que irmos para os Coletores. Acquirem professor Soler, parece que é o lugar mais lógico para começar. Quem é você? Eu sou a Normandia de Artificial Intelligence. A equipe me chamou de Edie. A equipe me chamou de A.I. A equipe de Normandia de Artificial Intelligence. Seja uma equipe de A.I. De fato, eu não estou controlada com o seu Comandante, comandante. A equipe de A.I. A equipe de A.I. A equipe de A.I. A equipe de A.I., o serviço de A.I. A equipe de A.I., os seus poderes são extremos de capacidades. Durante o combate, eu opero o Equipe de Electronica e Cyber Warfare. E no sistema de A.I. Além disso, eu não posso interferir com a sistema de A.I. Eu observo e ofereço análise e consegência. Nada mais. Os seus poderes são extremos de capacidade. As preparações finais para o descanso completo, comandante. Quando você está pronto para ir, escolhe uma destinação da mapa da Galaxia e da CIC, e eu vou planejar um curso. Nós e o Jacob devemos voltar para nossos postos. Vem nos encontrar se você tiver alguma pergunta. Vamos lá. Painel de mapa entrou agora. Terminal privado. Você pode usar o terminal privado para atualizar seus padrão. Arrumamento. Elevador ao deck do Normandia. Eu estou ralado aqui e vou subir. Aqui é o local do capitão, a cabine, a aparência. E aqui é o upgrade para o seu equipamento. Beleza. Bem-vindo. Bem-vindo. Aqui. Então, o jornalzinho. Tá. Missão. Use Massive Man dossiers. A sementinha Expert Fight Collection. Viagem para Zaquera. Na Cittadela. Password Silences Golden. Travel para Omega. Viaje para Omega. Viaje para Cittadela. Fale com a Arya. Nossa. E aí que eu te pergunto. Isso tudo aqui é a missão principal, velho? Tá. Tá. O que é essa área do ship? Esse é o Centro de Informação de Informação. Aqui, a crew recebe sensor data e coordina o município e controle de dança. Aparência. Aparência. Uma apanagem. Uma apanagem. Uma apanagem. Uma apanagem. Uma apanagem. Que eu posso mexer com uma nuvem vizinha, velho. Estou nos mandando a Christ Sight Recruta, arcanjo, professor e veterano Então vamos lá, vamos ver aqui Cerberus, determinado como aliens, chamados Collectors E taquem colonias humanas Aqui é... Vamos ver o que tem mais aqui na nave Os controles O Joker, a Edge Um cientista é necessário usar o laboratório técnico Aqui está os equipamentos que eu posso escolher, Edge Shepard Muito bonito aqui A sala de comunicação Onde é que é para viajar? Vamos viajar logo Vamos lá Faz o Migoto Faz o Migoto Faz o Migoto Então vamos aqui, Stop the Collectors Tem que achar essa missão aqui, olha Que é o Migoto Coro Irox Erox Erox Recruta o Master Chief. Nossa, tem até o Master Chief aqui para recrutar. Cidadela. Posso recrutar o Master Chief aqui? Vamos ver. Recrutar o Master Chief. Tem que ver se precisa de level para fazer isso. Eu fiquei emocionado aqui. Você vai perder um tempinho aqui para... Commander Shepard, entre a palavra e recebe um dono gratuito. Por favor, me diga sua palavra, Commander Shepard. O silêncio é golden. Bom de finalmente te encontrar, Commander Shepard. Meu nome é Kasumi Goto. Eu sou um fã. O que te trouxe a Cerberus? É um pouco de uma história. A short versão, eles estavam procurando por mim, então eu traiçam eles para descobrir porquê. Acredito que eles estavam procurando por alguém para acompanhar você em uma missão importante. E oferecer um grande signing bonus. Eu tinha uma coisa que eu precisava de ajuda, então eu fiz eles. E aqui estamos. 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 Eu vou remover qualquer biotic amp que você pode usar. Obviamente, a segurança se tornou perdido desde que você estava aqui. Descubra-se. O que? Você realmente acha que... Sim, ok. Desculpe por essa inconveniência, senhor. Nos escanners estão pegando falsas leituras. Eles parecem que você... ...mão morto. Eu apenas estava morto. Tente encontrar essa opção no governo de papel. Hã, nós precisamos ter isso acertado para você. Por que não você fala com o meu capitão? Ele está apenas nos escanners na direita. Você terá que fazer ele gritar um pouco. Ele não vai te dizer tudo só porque você me perguntou. Eu... eu sei, senhor. Se você não tem o estômago, ou você está preocupado por ser reportado, eu posso cuidar de você. Não, senhor. Eu posso lidar. Ah, eu vou ter que ir para onde aqui. Talk to baile. E se sec. Nossa, cada vez mais... Mas essa situação de missão eu achei bem mais confusa. Bem mais confusa. Acho que me deixou muito confuso aqui. Aqui é o melhor lugar para comida no Zekarowar. Você ouviu errado. Esse é o melhor lugar para comida no Zekarowar. O Destinie Ascension tem completado sua cruz de 20 colônias de vitória. Os membros de ação agradeceram os soldados Humanos por seus esforços em repelar a invasão de Saren 2 anos atrás. Bem mais confuso. Está aí uma coisa que eu preferi do anterior pela primeira vez. Até então eu estava curtindo mais tudo nesse jogo. Mas esse mapinha aqui, meu amigo... E essa parada de missão... Desculpa, estou tentando tomar uma declaração aqui. Não há nada a falar sobre. Ela pegou o meu cartão de crédito. Arresta-la. Eu não fiz. Só porque eu sou aquário. Eu preciso de você parar e tomar um profundo. Você está me machucando... Eu... ...Earthclã. Foi uma boa escolha de palavras, senhor. Eu me desculpe. Vamos. Seja cuidado lá fora. Cadê esse sexo aqui? Esse cidadão subvenível? Você sabe? Eu senti a sua mão ir em meu pecado. Quando eu vi, meu crédito estava desculpe. Eu nem toquei! Você sabe o que os Quorians são. Eles levam a qualquer coisa que está sendo feita. Onde está? Contem-me se seque lá para trás. Como todo jogo novo, eu tenho que me adaptar. As mudanças são feitas e nós temos que nos adaptar. Isso é normal. O se seque é para lá. Não é aqui. Aparentemente aqui. O se seque terminal. Cadê? Só se for do outro lado, meu amigo. Aqui eu não entendi nada. Está fechado. Está aqui o seque terminal. Sim, eu já vejo o problema, Commander Shepard. Meu consul diz que você está morto. O seu sargent disse que você poderia ajudar com isso. Normalmente você tem que ir para a administração de segurança de segurança de segurança para reacivar suas ideias, então para a customs e imigração para conseguir acesso ao cidadão e provavelmente a stop por a triagem. Spendendo um ano morto é uma taxa popular. Mas eu vejo que você é um homem ocupado. Então, como se eu apertar esse botão aqui e chamar isso de terminado? Isso seria ótimo. Terminado. Você está pronto para ir. Você deve ir para o Presidio, mas o consul quer saber que um dos seus espectros ainda está caindo. Eu vou. Ação ao consul e os recursos de segurança de segurança seria útil. Sim, o consul pode conseguir qualquer coisa. A melhor coisa para trabalhar com o C-Sec é que qualquer equipamento, informação ou dinheiro que você precisa, você vai. De qualquer forma, algo mais você precisa? Ou eu posso voltar para o trabalho? Como você acabou trabalhando com o Citadel? Eu comecei com a Aliança antes de quando, mas o viajamento estava me matando. É uma vida malha se você está tentando criar uma família, ver seus filhos cada seis meses. Eu comecei com o C-Sec, então eu vou estar em um lugar e colocando as ruas. Você gosta de vida aqui no Citadel? Viva aqui é bom. É um monte de diferente do que a vida na Terra. Eu me esqueço de comida, principalmente. Você só pode conseguir um salão aqui no C-Sec. Beleza, fiz a situação aqui. Não é como isso aqui é meio maluco, cara? E aí? O outro me dizia mais ou menos a missão. Aqui não. Viaje para Berkstein. Nossa, é muito salada, mano. Nossa, é muito salada, mano. Nossa, é muito salada, mano. Mas eu não me lembro. Estamos em um salão. Nós feivemos muito mais em um salão. Vamos lá, vamos lá. Tem a opção de poder falar, cara. Só o Capitão Bailey. Não tem muito o que fazer aqui. Bom, se eu tiver muito o que fazer aqui eu vou finalizar o vídeo, voltar para a nave e depois na próxima missão eu faço no próximo vídeo. A ataque na colônia humana de Freedom's Progress generated a rapidamente e confusada. Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Ok. . 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 Se o Master Chief está aqui, ele deve estar bem escondido. As pessoas querem ouvir sua história, Shepard. Aqui não tem nada. Mais uma daquelas cidades em que você passeia bastante. Desde a Normandia, uma pesquisa inicial foi seguida por uma mudança. E o público dizia, Shepard, você está morto recentemente, não é? Você merece a qualidade e a distância. Muito confuso aqui. Está mais confuso. Está bem mais confuso aqui. Ou está na hora de chegar ainda. Você chega aqui no jornal de missões? Cara... Master Chief... Kazumi Goto tem um problema. Pekinstein. Onde está o Bekenstein? Onde está a Bekenstein? Nossa, cara... vai demorar um pouquinho para poder... Onde está o Bekenstein? 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 E agora? Tem combustível para viajar? Não tem o suficiente combustível para viajar de qualquer distância significativa. Onde está o Bekenstein? Onde está o Bekenstein? Onde está o Bekenstein? Um FTO de emergência necessário para chegar a Estação de Bekenstein? Jesus Cristo! Vai! Onde está? Onde está o Bekenstein? Onde está o Bekenstein? Onde está o Bekenstein? Você se preparou bem, Sr. Salomon Gun. Hock não sabe o que ele acolhe. Agora é uma boa hora para me enviar os detalhes. Você está esperando um pouco. Nosso amigo Hock está colocando uma festa para os seus amigos próximos. Um par de dezas dos maiores lias, cheatas e mortos que você deseja conhecer. Todos trouxeram deslizos para o homem próprio. A CIDADE NO BRASIL Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. This ought to be interesting. That's what I'm going for. This is our stop. After you, Mr. Gunn. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Huck. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Huck. I've heard a lot about it. I've heard a lot about you. Name is Solomon Gunn. And I've heard a lot about you. You've been very busy lately. If the extra net is to be believed. Sir, the scanners aren't picking anything up. Hmm, I don't think our guests would come all the way here from Ilium. Just to go. Now it's worked. You may pass through, Mr. Gunn. With my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand the hope. No problem. You're the host. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We need to find the door and find the security. We'll figure out the next step then. How did you ever contain that situation, Carla? Oh, that? Ah, tem tipo um objetivo aqui, ó. Você pressionar, ele meio que mostra. Oh, isso aí. Isso já ajuda muito no jogo. Ah. Oh. Oh, isso ajuda muito. É só apertar esse botãozinho aqui, ó. Apertar o manch, que é o... É o L3. É o R3, aliás. Muito bom. Há mais aqui do que eu esperava. Já estou começando a achar melhor isso aqui agora. Ou seja, o jogo é assim, a gente vai conhecendo, vai se adaptando e vai ver se vai gostando ou não. É assim mesmo. Tchau. 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 Onde está a barra aqui? Set your Omnitool to scan for electromagnetic fields. Tem que seguir isso aqui, né? Onde vai esse cano? Onde vai? Nossa! Perdi! Vamos lá. Vai da frente, cara. Vai da frente, cara. Isso deve ser cuidadoso da barriga. E agora? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero tocar. Vamos lá. 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 Para nós, os cleaners, a estrutura de suporte para a galáxia gleeful delusións de paz May there always be a market for the things we do Belo discurso, tudo o que eu precisava Para nós, eu não posso passar a galáxia de voz Deu novo voo Ei, sem tocando Nós precisamos de password Vamos buscar um console de segurança que podemos hackar para informações Essa porta vai para uma sala de segurança Eu vou cuidar do lock Vamos lá Prontos quando estiver Muito bom Eu não sei o que tem a memória Alguém está chegando Ele não pode voltar aqui Pegue ele Pegue ele Pegue ele Eu tenho uma ideia Veja o que você pode encontrar Peguei algo? A palavra é Perugia Perugia Hum Esse é o nome do homem que roubou a Mona Lisa Boa Eu tapei no seu computador Talvez ele venha de fácil Agora Eu só pego a sample de voz que recebemos Do Hawk E... Ficou Agora podemos romper essa voz E... Ficou Eu também E agora? Disable your lock. Pessoal necessário. ID de voz acertada. Bem-vindo, Sr. Hawk. Cara, isso aqui é uma loucura. Kassumi. A área privada, colecione o DNA no scanner. Tem que voltar para a área privada e pegar o DNA dele, cara. Onde eu vou achar o DNA? Aqui. E aí E aí Não tem nada ele aqui. Você ouviu? Santiago levou essa refinação com o Zóreo. Ele é tão churro de um negócio. Os Blusons são suficientes de ter ele. Oktro é uma festa. Sim. Eu não estou muito feliz com o calibre de pessoas que você pode ter. Presidente Rowe, não é? Ela soa como uma fã. Eu tenho certeza que essa informação vai vir... Eu ouvi que o Sr. Huck's vault é exquisito. Quem poderia saber? Ele nunca deixou ninguém se acertar. Ah, aqui. Aqui. Oh, droga. Ah, nós temos companhia. E aí! Ei! Caramba! Nem vi! Doeu? Aqui eu vou pra onde, meu amigo? Ah, claro. É só quebrar o vidrinho. É, o banheiro sempre tem alguma coisa. É limpo. É uma planta. Não cabelo, não flores de pele. Os guardaços devem ser corretos. Não tem DNA, mas... Parece que Hawk's been trying to crack Keiji's gray box. Parece que ele está perdendo algo. Ele ainda não cracked o encrypto ainda. Boa noite. Time to wake up. DEM. Look straight ahead. Pronto. Oh, inferno. Perdi acesso? Hum, perdi acesso. Os guardaços não tentarem atingir trombos como esse. Podemos encontrar algumas células de pele. Mas provavelmente é contaminado. Podemos encontrar outro sample. Tem um sample? Não, quebração de credito. Fala. Tô mal. Uma cigareta seria uma boa source. Interface holográfica. Não encontrará um exemplo aqui. Nós provavelmente podemos encontrar DNA do D.N.H. Ele parece estar obsesado nisso. Mas eu não tenho certeza se há suficiente. Vamos continuar olhando. Abre aí, cofre. Abre aí, cofre. Droga, será que eu me ferrei por causa desse cofrezinho aqui que só tem uma chance? Não tem nada aqui. Acho que aqui não tem não. Talvez no andar de cima, né? Não! Tem que ser lá. Não tem outro lugar senão aqui. Se esse cofre bugou, já era, mano. Se esse cofre bugou, já era, mano. Vamos sair daqui. Ah, beleza. Veja o que estava faltando. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Tá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aparece aqui. Vamos lá! Vamos lá! Olha isso! Vamos lá! Vamos lá! Ficou! Eu posso ter dinheiro para algo assim, mesmo fora da aliança. Asari vai por isso tipo de coisa. Como o Hock conseguiu a cabeça de Lady Liberty? Verdade, você, Hock! Essa é uma casa locust. Não, a casa locust. A arma que matou dois presidentes. Gorgeous. Ela até vem com a cópia perfeita também. Eu tenho certeza que o Hock não vai se preocupar se nós tivéssemos isso. Isso é válido. Oh meu Deus! Aqui está! Não se preocupe, Goto. É corte e feita. Eu tinha um sentimento que você era a porta. Eu sabia que se fosse realmente você, você ia passar por aí. Você conhece eu. Eu não gosto de me assustar. Eu preciso o que está na sua bolsa, Kasumi. Você sabe que eu vou te matar por isso. Eu admito que suas habilidades são impressionantes. Você conseguiu me assustar como eu deixei aberto. Mas você ainda vai morrer. Criando. Como seu amigo amigo. Vamos ver você tentar. Isso é onde suas habilidades especiales começam a tocar, Shepard. Vamos fazer isso. Aqui eles vêm. Combina de armas. Acumplam. E aí e aí. Que cacete? Com licença! Agora você vê-me. Beleza! Ah! Mente! Eu não vou me ajudar a me ajudar! Não vou me ajudar! Vem! Peguei as armas! Ah! Estou emprimando as armas! Estou emprimando! Estou emprimando! Estou emprimando! Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Vá! Olhe fora, Kiro! É o que você quer dizer. É o que você quer dizer. O que você quer dizer? Não, não pode ver. Vamos lá. Ih rapá! Chegou o nervosinho! Opa! Vamos no silêncio! Já tem duas armaduras cara. Nossa! A bombinha de São João me pegou! Acabou! Tá no final filho! A bombinha de São João! Seguindo! Pegue a garrafa! Vai, garrafa! Cuidado com o fogo! Vamos pegar o Vanguard ali! Ah... Isso, palhaço! Brinca de pular muro mesmo! Vai, garrafa! Precisa de cobre! Eu vejo eles! Aqui! Ah... Ah... Seguindo... E a saída! Ah... Ah... Tem um carrinho para usar não? Seria ótimo! Rec PDA É aqui O código é esse Minha nossa, hein? Não é esse Não é esse Não é nada nenhum desses E o tempo está passando Não, não, não Ah, tá. Eu não posso passar por cima do vermelho Entendi Não posso passar por cima do vermelho Tem que achar agora os códigos igual a esse Beleza Interessante isso, cara Isso aqui é dinheiro igual a combustível Bem interessante É uma grande esposa do jogo E aí eles estão! Por lá! Você está morto! Vai em silêncio Vá! 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 Vai em escuro. Isso tem que tocar. Vai em escuro. Peguei a cobre! Não posso fazer isso, chegue seu escritório! Veja a esquerda! Agora você está indo! Lá você vai! Iniciamento de neutralização. Não posso me derrubar na minha espalda! Peguei que ele não foi sujeito! Estou tentando alguém não se fizesse em cima. Pues não está tranquilemente. Peguei com a marxista no meu emprego! Peguei com uma meia. Peguei que você pode não ter o personagem tem atalmo! Peguei com você! Peguei com você! O que é isso? Vamos! Vamos! E agora? Isso vai passar? Não há nada aqui! O que era fazer aqui? Pronto! Resolvido! É isso! Não deixe eles sair daqui com minha propriedade! Tira a arma de solomão e traga a arma! Ouça isso? Sim! Tira a arma de solomão! 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 Tem um bazuqueiro ali é! Pronto, mas o que já foi? Para o robô isso é ótimo! Para o robô isso é ótimo! Vamos seguir! Não liga-me, Kazumi! Você sabe o que aconteceu com o seu pai quando ele morre? Você não... Filho! Vamos lá! Chegue seu escritório! Como é que é? Eu não vi! Vamos lá! Seja bem-me, Andy. Continua! Têm para ocupar! Eu consigo cuidar de tudo mesmo! Jogando o cobrado! Em frente! Ei, sou eu! Estão fortalecendo a sua integridade! Estão mais 500 de platino. Ela está começando a ficar boa aqui. Vamos! Ainda há coisa para fazer. Você poderia ter feito isso da maneira fácil. Permita-me mostrar o caminho difícil. Cadê? Oh, droga. Tem que matar os amiguinhos. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Nossa! Nossa! Tem que soltar bombinhas de São João, né? Para onde ele foi? Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Alguém está chegando. Foi? Cara... Esse cara... Esse cara morreu? Ah não... Morreu... O avião está voltando e com a ameaça completa. Se eu puder chegar no avião, eu posso derrubar a ameaça. O que você disse a seu amigo? Você está fazendo isso por amor? O avião está voando! Lá você vai! Veja certo! Sai, 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 sai! Voador, chato! Se você escapa e escure a galáxia para você. Shepard, eu preciso um caminho claro para a ameaça. Pegue essas galáxias! Pelo amor de Deus! O cara ficou em cima! Fique atirando em cara! O cara chato, hein! O problema é amiguinho! Que parada é amiguinho! Peguei o escudo dele! Ah, tem que ser a bombinha de São João! Cuidado, menino! Veja o que você faz com a ameaça. Ah! Tem que ser a bombinha de São João! Claro que há omen para você! Estimana? Beato! Está indo... Estimado! Está indo... A espalda está abaixo. Vamos separar essa coisa. Aqui está o nosso peito. Here they come. Oi. Look straight ahead. I'm going to attack this captain. I'll have a squadron over them. They blew my shield. Mata a logomia de São João? So much complicated. Todo mundo me anime. Que garacinha, hein? Now you can see me. Or my screen. That had to hurt. Too late to get out of this cave. They're coming from the front. Get ready. Take cover. Now you can see me. Up ahead. You should have died and worked. Now you can die in peace. Toma. Go inside. I had to hurt. In the path. There was a shot. There was a shot. And now? There's one. Vamos lá. 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 Vamos lá.